no dia 1º de março o red global game reuniu uma equipe para fazer um teste neste no ping e hoje nós estamos compartilhando aqui com vocês nesse momento nós estamos aqui gravando esse vídeo né rapaziada inclusive eu testei aprovei e gostaria de compartilhar com vocês para ajudar vocês beleza então vamos para o vídeo primeiro lugar você tem que ter um programa em rar certo você deve estar atento porque vai ter senha ok então nós vamos extrair com o lado esquerdo do nosso mouse vamos extrair beleza e a senha é um dois três quatro fechou e para vocês que ainda estão aí no vídeo não saiu ainda tem mais um passo e você deve procurar pasta no ping o time o pit mais é beleza e dá um dois clique aqui ó e lê aqui primeiro tá ou seja acompanhe os meus vídeos e inscreva no no canal então é para gente assistir o vídeo então dá dois cliques beleza aqui vai ser redirecionado ao vídeo né que ele explica né para você se inscrever lá deixando os créditos aí o red global game que é pioneiro aí na versão colorida e do smart gaga é a gente vem aqui avança beleza avança e avança e instala tranquilo terminou sem novidade nenhum serial você vai abrir e vai copiar beleza quando você for na área de trabalho ele já deve ter criado aqui o um atalho nesse atalho você vai dar dois cliques você vai colar aqui o que tá escrito lá no serial entendeu vai vir aí o serial você vai colar beleza então você que não tá ligando por um vídeo e que bom que parabéns para você né com gratuito leixo né e entrar beleza beleza tranquilo tem muita gente que vai perguntar não tô conseguindo abrir porque não assistiu o vídeo tá certo então fique atento aí pessoal é uma coisa muito importante a gente tem que ter paciência então vamos lá falar rapaziada o t-op t-op t-miser é o t-op t-mi e tá nós opt mais é internet antes de você clicar só você encostar a seta aqui ó e você vai ver que aqui ó aqui embaixo eles vão dar um comando vai explicar para vocês o qual o significado de cada tecla que nós vamos clicar a primeira tecla primeiro comando e ele explica aqui este comando vai utilizar sua internet para ajudar com ping tá vendo aqui embaixo então vamos clicar e aí a barrinha vai ser preenchida beleza tranquilo limpar dns limpar caixa de dns que vai ser utilizado pelo sistema a beleza e aí tem ping 1.0 ping é uma ferramenta essencial e não serve apenas para levar a culpa quando você perde uma partida online o ping vai ajudar um pouco né então você vem aqui clica aí vem aqui o próximo o próximo ping de lei baixo brincada com sucesso então ping de lei baixo diga adeus os travamento em jogos online esta opção vai melhorar o ping dele de seus jogos e isso aí vai preencher aqui próximo ping 2.0 beleza que tal ping 2.0 em conjunto com ping 1.0 vai se tornar uma máquina de matar então os dois são uma máquina de matar então vou aplicar tá bem aí meu irmão aqui ó cara eu quero que eu quero tá esse capa insano hein você vai ficar com sucesso quero tá sacar altas burlas hein ping o pitch mais é ajuste avançado para otimizar o ping dos jogos ó aplicar tá bem o opa e agora vamos de fps fps o pitch mais ajuda a melhorar o fps do seu computador e a em jogos jogos online e offline Opa tá bem quero isso aí rapaz bora fica aí ó e nil dns aqui você que não pulou o vídeo você que teve paciência vai saber o que é tá vendo aplicar dns mais rápido aqui ó aplicar dns tem a dns mais rápido a vamos fazer aqui iniciar o teste mas isso aqui é uma mão na roda já trouxe até umas coisinhas a respeito né e aqui a mão na roda para você que não tem paciência ó já vai encontrar tudo prontinho aí você gosta de tudo pronto tudo no você que não tem muito tempo né na correria que nem eu também tô na correria aí é o melhor dns esse aqui ó tá falando da Google você vem aqui ó e aplica no servidor dns feito isso nas vai aparecer uma mensagem aqui no canto tá você clica você aplica aqui vai ver um somzinho de clique tá você clica e aplica o dns esse aqui tá falando que é o melhor beleza então é isso rapaziada fechou aqui vamos para o próximo a divância tipo mais agora seu PC vai te amar tanto que essa função vai otimizar a sua memória mouse menu iniciação do sistema CPU e além de corrigir erro de cem por cento de CPU e de RAM Opa tá bem quero ativar isso aqui rapaz vamos lá e vai ativar esse bagaço aí mano e aí eu vou agora client client memory reduz o uso de memória RAM Opa tá bem quero isso aí rapaz eu tá é que parece praticamente é um pé que isso aqui irmão e aqui tem um entendo tem uns bônus aqui além de otimizar o ping ó pit mais é cliente esta função esta ação vai fechar seus navegadores limpeza avançada de arquivos temporários com caixa de navegadores rapaz também quero isso aqui mano clica em cima aí rapaziada clica aí ó vai clicar aqui barato vai então pessoal vai vir fazer uma versão paga beleza e aí isso vai depender do feedback de cada um de nós aí do interesse da rapaziada red global ele falou isso para os inscritos dele e ele vai tá trazendo uma próxima uma próxima versão aí não fica com essa versão aí rapaziada faz um teste aí fala para mim como é que ficou ficou bom mas ficou ruim tamo junto uma uma até logo uma grande abraço valeu compartilha pessoal beleza deixa o vídeo rolando aí rapaziada beleza se você não tiver paciência fechou tamo junto grande abraço beleza valeu e aí e aí Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my doughs in a pen You said you was